E aí galera, como é que vocês estão? Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês A coisa mais triste do universo É o que é O PVP de hoje em dia Do Runescape Esse cenário triste Vazio E sem, sabe? Vazio, morto Igual essa árvore aqui, ó É o cenário do Runescape Nego que vem pelado Sem roupa, sem nada Só com um cajado Uma espada Alguma coisa forte, assim Só ela, não traz nem comida E se bobear Ainda acaba matando gente que vem preparada Porque o modo IOC, na minha opinião É muito roubada Né? Esse é o PVP de hoje em dia E vamos ser honestos Esse povo aqui, se bobear, não tá nem se divertindo Tá todo mundo assim Nossa, que lixo Ah, fazer o que? É o que tá tendo, né? Merda Nem eles se divertem Né? Esse cara aqui, ó Sentado Tá chorando agora Ele chora, ó Ele tá refletindo Saudade do Runescape antigo Esse é o cenário Eu sinto falta de quando a Wilderness antigamente era um lugar Eu não sei se vocês pegaram essa época Mas era uma época que era A maioria era Full Rune No mundo Member Era Full Rune Whip Dragon Dagger A DDS Quem era muito rico tinha Dragon Claw Que era 30M na época Era muita grana E essa época era tipo foda Você vinha na Wilderness Não tinha essas coisas aqui, né? De Magnetita e etc É... Loadstone, né? Magnetita é muito feio falar Não tinha Isso aqui, cara Era totalmente diferente Você entrava na Wilderness Você entrava com o cu na mão Você sabia que ia morrer Quando você vinha na Wilderness Você já entrava morto, na verdade Mas você entrava E se divertia pra caralho E sabia que ia levar pelo menos um Sabe? Era aquela época que você arrancava 20 Você via o 20 assim redondo Você falava Nossa, que número bonito, cara Hoje em dia não tem mais disso, velho Não tem Isso aqui é o que temos hoje E é vazio, galera O incrível que pareça Eu tô no mundo 2 Antigamente o mundo 2, cara Pra você ter noção Da Wilderness toda Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Esse espaço aqui Que eu tô passando com o mouse É o único que tá tendo PVP No máximo Aqui também Mas de resto Tudo isso daqui vazio Não era antigamente Que era muito lotado o jogo Era Wilderness toda Você pulava na Wilderness Você já pulava sendo atacado Quem é da época sabe Eu ando sofrendo muito Por fazer vídeos de PVP Porque Sempre Que eu quero fazer um vídeo de PVP Leva dias Eu acabo gravando vários e vários dias Pra fazer um vídeo com conteúdo Por exemplo Os últimos vídeos que eu postei Eu tava gravando durante Uma semana Por aí Pra conseguir editar e colocar um vídeo De 5 minutos E etc Porque se eu simplesmente Põe pra gravar E saio na Wilderness Mudando de mundo E etc Eu não encontro jogador Principalmente no Legacy Isso aqui Pra mim Eu não Eu vou falar a verdade Eu não tenho nem tesão De aprender De lutar no IOC Pra caralho Pra vir gravar aqui Eu acho que é muito feio Só de ver esse cenário Aqui Essas pessoas Nuas E sem Risk nenhum Eu já perco a vontade Então galera Os vídeos de Runescape Daqui pra frente Vão ficar bem curtos mesmo Vai ser de vez em quando Que eu vou postar É Por conta disto Eu vou começar a postar vídeos Meio aleatórios Sabe Eu vou jogar algumas outras coisas Vou publicar Peço desculpa Pra quem assiste o canal Por causa do Runescape Espero que me entendam também Que continuem sendo É Inscritos Dá o like aí galera Pra ajudar Pra fortalecer o canal E Eu vou encerrar esse vídeo Com esse cenário aqui Esse cenário E só de raiva Eu vou dar uma gorrada Aqui no cara E eu encerro aqui Eu vou dar uma gorrinha 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 Obrigado.